Fala pessoas lindas, maravilhosas aqui no nosso canal ET, o Eden Tarcísio. Nós vamos mostrar a vocês aqui que eu estou trocando o meu Zen-Turno, o meu carro para corridas de carro super. E eu vou trocar para esse aqui que eu esqueci o nome agora, um rapaz de boa memória. É o Progen Italy, é isso aí. Estou trocando esse por ele que ele está bem melhorado, mas para isso eu vou ter que vender o Zen-Turno, infelizmente. Não dá para ficar com dois, até porque não é uma corrida de super, eu só vou ter que usar um. Eu já andei até com ele sem estar modificado e ele é bom, imagina o modificado, né? Então vamos pegar o Zen-Turno e vender. Vamos lá? Vocês me acompanham a levar o Zen-Turto? Eu já sei até o caminho daqui, né? Eu estou com pressa para melhorar, até porque as corridas aqui estão vezes dois. Você ganha em dobro. 566 mil. É, vai dar um pouquinho, né? Vendido. Tchau. Bonitinho, né? E o principal fator que eu comprei esse carro, que tem alguns melhoramentos dele, aqui ó, nessa oficina especial, que a gente tem, que é o do Benes. Benes Original Motors Works. Então, vamos lá, fazer as melhorias. Tem uma melhoria geral que dão, que melhora algumas coisas do motor, eu acredito. Mas principalmente a lataria. Ele deu essa garipada na lataria. A gente não compra assim. A gente quer 350 mil. Aí você dá, aí eu estava com dinheiro sobrando, aí eu já fiz isso. Aí não importa tanto. Fica bonito em beleza o carro e tal, mas tem coisas, partes internas do carro também. Consertar. Nossa, só para consertar foi Deus, viu? Fica estragadinho, ó. Blindagem não vou consertar agora. Não vou colocar agora. O freio que é importante para as corridas, ajuste do motor, já está no máximo também, mas esse aqui deu para fazer também. O Santo Antônio. Vou colocar só o Santo Antônio por enquanto, que é importante, que é bastante importante para a corrida, que ele protege bastante. Vou botar esse aqui, 1500, está baratinho mesmo. Para separar o futuro. O Aerofólio também já comprei. Transmissão topada aqui também. O tubo topado. As rodas original, personalizadas do Benny. Acho bonitas essas. Meu carro é nesse estilo aí. A roda é muito loura, galera. Olha aí, olha aí, olha aí, rapaz. Vou botar essa dourada. Agora eu vou deixar fritona, para combinar aí com essa parte de cima. Botar uma pintura que combine com essa roda dourada. Os metais aqui, olha. Puta, velho. Caralho, que cofoda, velho. Agora escovado. Ouro puro, ouro puro ou escovado. Esse puro, tá bom. Vamos lá. E eu acho que não tem esse dourado, né? Não tem. Deixar esse preto, cor interna. Deixar plantar esse bronze. Agora vamos colocar as outras coisas. Deixa eu ver se vai prestar as estampas. Deixa eu ver se vai prestar nele. Achei interessantíssimo. Bitch. Porra, achei irado esse também, irmão. Ficou bonito nele, né? Das amigas. Amigas. Isso aqui tá bonito, mas isso aqui tá muito, muita coisa, muita coisa. Tá dando para a cabeça de olhar. Eu vou deixar esse. Certo? Deixa eu pegar do começo aqui e olhar o que falta. A blindagem eu não vou colocar agora. Que tá faltando dinheiro, tá sobrando muito dinheiro. Eu quero fazer algumas coisas futuramente. Vou botar esse para-choque. Esse aqui tá muito periquitado. Eu não gosto dessas coisas assim. Vou botar só esse bichinho aqui. Só para ver se... Será que é esse ventilador futuramente roda? Do radiador? Não. Isso aqui não faz nem... Nem graça, porra. 11 mil. Não importa o topo não. Chassis. Paragão. Ah, certo. Isso aqui eu já coloquei. Paragão de prejuízo original e tal, tal. Ah, porque eu achei muito bonito esse mesmo. Escapamento. É um negócio interessante aqui. Isso tudo é escapamento aqui. Parece um Oiyan aqui. É uma tal dos Oiyan mesmo. Porra, sem comer um negocinho desse tamanho aí, velho. Puta merda. Acabou, né? É, eu coloquei isso aqui, ficou interessante. Interior. Interior. Mas para mim, não... Porra, 36 mil numa merda dessa. 20 e tantos mil eu não vou comprar isso. Tem as luzinhas ali, é. Vou botar só isso aqui, só para dizer que eu coloquei. Não vou botar nenhum não do teto. Não vou botar nenhum não do teto. Vou botar isso aqui. As gaias ainda. Vou botar essa saia maior aqui. Então é isso aí, galera. Ficou muito foda, velho. Dourado, ficou muito louco. Vamos dar uma voltinha? Já está claro aqui, melhor ainda. Já está brilhando o ouro. Oiyan corre. O ouro brilha demais. Brilha que mal dá para enxergar. E aí aqui. Veículos, esvazianças, portas. Todas. Eu pintei a porta ali. E pronto. É mais. Botou aqui. Vou botar essas batidas ali. A roda, pois tem uma coisa estranha ali. Uma diferenciada, bicha. Mas é isso aí, galera. Beleza? Valeu. Obrigado. Pela presença de vocês. E quando tiver uma corrida, vou usar ele aí para a gente virar onda com essas criançadas aqui. Então, valeu, galera. Beleza? Até a próxima. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí